Dona Olivia de Médici Siqueira, é a senhora? Eu? Ah não, só um minutinho. Ih não, ela saiu. Mamãe! Chiqueta! Não quero que digam que pareço uma palhaça. É ela, sem sombra de dúvida, a mulher do meu cliente, o doutor Raul. Posso reconhecê-la, apesar de parecer que está no picadeiro de um circo. Mas respeito, hein? Por que veio me procurar tão cedo? Trago uma ordem de despejo. Assine, por favor. É ordem do quê, hein? Bom, quando você recusa a sair dessa casa que foi vendida, será despejada. Mas não saio, não assino coisa nenhuma. Saiam daqui. Senhora, é obrigada assinar. Fora! Fora daqui! Fora daqui! Vai! Vai! Ninguém me tira da minha casa! A senhora será presa por desacato à autoridade. Foda! Guarda, guarda, guarda! Uma coisa, vai! Sai daqui! Fora daqui! Segura, você é louca! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! Repa ela, guarda! Estou com uma droga! Me espontar! Me espontar! Me espontar! Segura, 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 segura. Vai para dentro, por favor. Tocorro! 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 Socorro! Ai! Socorro! Não! Socorro! 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 Tira a mão de mim! Ufa! Sobe! Pura essa mulher! Que jovem! Fica aqui! Fica aqui! Eu vou junto! Não, vamos falar com o papai! Mamãe, a gente vai te soltar. Ninguém me tira da minha casa! Ninguém me tira da minha casa! 15% é a exploração. Mãe do Rafael. O que houve? É a mamãe. Tá presa. Presa? Por culpa do papai. E eu vou falar com seu pai. Não se preocupe. Eu vou resolver o assunto. Vamos, amiga? Vamos. Mas a Olivia está louca? Céus. Mas papai, o que importa agora é que ela está presa. Vai deixar ela na cadeia? Não precisavam chamar estranhos. Esse é um assunto de família, não é? Raul, eu não sou um estranho. Papai, o senhor tem nos tratado tão mal que eu resolvi pedir a ajuda do seu abelho. E do Rafael também, porque é quase da família. Eu já estava disposto a vir conversar com você, Raul. Mas as coisas começaram a acontecer mais rápido do que eu esperava. A Olivia está presa. Ela atacou um oficial de justiça. É que fique presa, assim ela toma juízo. Raul, eu estava falando da mãe dos seus filhos. Sou formado em direito e posso ajudar a soltá-lo. Só não entendo como é que a ordem de despejo chegou tão rápida. Meu advogado me ajudou. A Olivia jamais sairia de lá da casa por bem. Aí eu resolvi acelerar as coisas. Mas o que é que a Raul? Será que não pode ser generoso com a sua família? Rafael, eu perdi clientes. As minhas finanças não estão bem como a Olivia pensa. E ela não cede um milímetro. Ela quer continuar tendo uma vida de rainha, comprando três vestidos por semana e não dá. Raul, ajude o Abílio a tirar a Olivia da cadeia. E eu falarei com ela para que aceite ir para a casa de minha propriedade na vila. Eu vou te ajudar. Mas não maltrate a Olivia, porque ela não merece. Mas eu adoro a Olivia. Eu só quero o melhor para ela. Não vai, não vai, não vai, não vai. Cuidado. Cuidado. Não! Ai! Está satisfeita? Agora, Olivia, foi parar na cadeia. Podia ficar lá dentro, mofa. Não se não fosse por mim. Vamos com esse carro, Raul. Vamos, vamos, que eu não posso ser vista nesses trajes com essa máscara de beleza. Vamos, vamos. E lá para casa. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ai. Ai. Ai, mamãe. Ai. Pensei que você ia ficar na cadeia para sempre. Ai, Rafael, não me olhe. Eu estou pavorosa. Olha, Olivia, não importa. Eu estou aqui para ajudar. Então diga para esse monstro do meu ex-marido que eu não moro numa casa com menos de cinco, um, dois, três, quatro, cinco dormitórios. Rafael, explique para ela. Olivia, eu e o Raul tivemos uma conversa séria. Os negócios do seu marido, do seu ex-marido, não vão tão bem quanto imagina. A casa que o Abílio lhe ofereceu é de minha propriedade. O quê? Aquele par de eiro? Sim, não é uma casa grande, mas você e seus filhos ficarão confortáveis. E pagarão o que puderem. Onde guardarei os meus vestidos, Rafael? Ai, Céus, mamãe, quando vai perceber que a vida mudou? Muito bem, Mirella, muito bem. Estou vendo que você é uma menina juizada. O Raul está mesmo aí sem dinheiro, é? Você acha que eu mentiria para você, Olivia? Eu acho. Eu precisei usar o dinheiro da casa para botar comida na mesa. Para pagar os seus luxos. Está certo. Eu me mudo para onde quiserem.